Música Peço a Deus, Misericórdia, pra seguir nessa conduta Quando eu sair de casa, rezei o credo na gruta Pra Deus cumprir pro seu manto, a plateia que me escuta Nos panos do pico fino, a minha pegada é bruta No coração eu carrego uma fé absoluta Nada abala minha fé, nem o peso das insultas O capitão nunca bate, continência pra repruta Na minha santa lavoura, só sai coesinha e chuta Quem avança no sinal, tá sujeito a quadrar mim Vou dar início na luta, meus irmãos O momento é crucial, vou tentar mostrar pro povo Meu desempenho mental Eu não quero ser famoso, nem ser capa de jornal Trazer a palavra santa é o meu papel principal Nem eu sendo criticado De maneira tão brutal, eu só sei fazer o bem Esse é meu natural Vai começar o recital Daqui já vou dar partida Esperança, foco e fé Esse é meu lema de vida Eu fico feliz de ver a plateia reunida Nos braços do povo eu sinto A minha alma acolhida De ver vocês com saúde, meus irmãos Vivo de alma lavada Eu venho trazer pra vocês Poesia laborada Como eu sempre aqui no Rosário A galera educada Vocês fazem uma salva de palmas Fazem a minha casa Fazem a minha casa Minha alma, meu Pai eterno Oi, meu Jesus poderoso Eixo de amor e carinho Eixo de meu peito bondoso Ele me dê sabedoria Pra que minha poesia Saia do jeitinho nervoso Se eu posso ser bacana Pra que que eu vou ser servoso Tô pra cada hora certa Porque eu não sou curioso Cada vez que eu recito Eu não tenho perfume cheiroso Tô a cair um samba legal Se eu compara o que tá formoso Eu não me julgo melhor Também não me julgo famoso Só que nesta brincadeira Eu me tornei fabuloso Em verdade é parceira Esse carlinho é gachita O menino é talentoso Hoje tem pro golpe no volta Eu lembro de anos atrás Que antigamente as pessoas Se sentiam mais iguais Os respeito entre os irmãos Hoje a gente não vê mais É briga, é preconceito Simulações ideais E faz perder todo sentido Mas Deus é mais eficaz Ô meu povo, me perdoa Perdoa esse novo rapaz Procurando transmitir Restos escrituais Eu vejo meu anjo da guarda Que é tranquilo e transparente Pai eterno no meu pensão E me livra da serpente E aqui do olho vó Fica comigo a chafetante É que eu rezo com muita fé Que é pra ser felizmente Bem de todos os repentistas Eu sou o mais diferente Eu tô sorrindo por fora Mas por dentro eu sou carente Brincadeira de coeta Por isso me apaixonei Caminharam com a minha bandeira Muitas terras eu passei Eu não tenho chaféu de fora E nem coró de rei Mas deixando o nome escrito Nos lugares que passei E o povo foi esse o meu sistema Bofeira eu nunca marquei Eu até fiz na corda bamba Mas eu nunca bambiei Esse dia também vai buçar Eu tô na coluna do meio E só folhendo lá por este Bate a salva do fogo Vai lá que eu cheguei O bravo que eu tiro lenha pra choro E não bota a vaca Que eu tô burro e empurro o bravo Forra e bicho pra chivada E aqui na mão dos carotas Deixa eu ver se eu tenho uma sada Ombaro Sul Jiriti Jiriti Combaro Sul Aonde eu chego brincando O povo gosta de mim E essas partidas Vou passar por mim Vamos, Daniela Ó o pechinho ali 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 Eu quero focar pichado De pilar Nossa Senhora Nossa Senhora do Pilar Pra mim brincar de palhaço Já se estudo com o ar Entrei bebendo cachaça Vou pra lá de Baguidá Rapidinho eu aperei Que eu tive que apelar Já vou buscar mais dois pontos Pra criancinha que me dá Só vou ver Eu sei, eu sei Que eu tive que apelar Que euicos Gegcher Vaiے LENTE Jiks Jiks Euer Jiks Eu sou um cara raçudo, mas se precisar de meninos, estenda a mão e me ajudo. E mostro que é educação, pois nunca fico raçudo. Na próxima cidade, ele mostra que cachorro e a fuda. Bota um ponto de rebote, bota um cima do pote de rio. Eu também bota um rebote, mas não toma tanto não. A minha situação está tão feia, rapaz. A minha grana está tão escassa que o vizinho churrasqueiro é o próximo pão da fumaça. Já vou buscar mais cinco contras, a sua mão com o desenho da caça. Foi errado. Só põe meu amor. Que rindo, bota. Vai lá do pão. É que eu tratei de casar com a filha do Deus mais cedo. Tratei de casar de tia. Cheguei lá de mais cedo. Eu morro na morro no mundo. De casar com a filha do Deus. Deixa eu pegar a filha do meu pão com o seu dedo. Valeu a roda. É que eu tenho que ser uma filha do meu pão. Eu vou fazer tanto o seu bolso. Não é gastar dinheiro tudo. E é de mamãe nós que praticou tudo. Valeu a roda. E é de mamãe nós que praticou tudo. O chão ninho dentro dos palos. É o moleque de estrada que daqui já vou dar um abraço no rio. Não é boeta mascarada, não é verdade? Não é paneira? Sabia cantando na mata. Faz tarila na cabina. Aonde eu chego brincando. No conto de ladainha. Deixa eu pegar o dinheiro que está na mão da menina bonita. É a loucura. É a loucura. Ô 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 Eu não vou dentro dos panos, eu vivo, derrubo, mano. Se a parede é falhadora, se a tarjeta está no chão, você não busca a mulher aqui, se a mulher está no chão. Eu não quero dois. Eu não quero dois, eu não quero três. Porém, quem vai pegar as mãos, eu vou pegar tudo lá. Vem, valeu. Vem, valeu. Vem, valeu. Vem, valeu. Correia o riacho de sangue. Foi vindo do chão do medo. Deus abençoe a sua vida. Eu estou me dando dinheiro, está vendo? Eu estou me dando dinheiro. Liguei a volta que eu vou. Boto dinheiro na cozinha. E passo no corredor. Ou tem neto, mascarada. Faça dinheiro para o carro. Por favor, venha lá. Mas, gente, vocês dá licença, deixe o palhaço de trabalhar. Eu fiquei por ontem inteira com tempo de estudar. Só pra chegar esse dia e vir aqui passear, poder fazer minhas rimas, vier meus canários cantar e hoje eu já descobri por que é bom casar. E já vão buscar mais dois? Aonde eu chego brincando? Eu não estou porém de chá. Repara, meu amigo, do jeito que eu vou falar, eu sigo lá na cor, é que é certo, homie, é que é bom. Aplausos 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 Aplausos